ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Mulher é presa ao deixar as filhas de 7 e 4 anos trancadas em casa. O local pegou fogo e as crianças escaparam por pouco. O pai não foi localizado. O incêndio foi percebido pelo filho da proprietária aqui da vila, que passava pela frente do portão e viu a fumaça saindo deste último imóvel. Governador Wilson Lima anuncia a contratação direta de 3 mil funcionários na área da saúde. Para acabar com aquela história do governo do Estado, passar para a empresa, para algumas empresas, e esse dinheiro nem sempre chegar ao servidor público ou a esse trabalhador da área da saúde. Mais de 100 mil aposentados e pensionistas do Estado devem fazer o recadastro a partir da próxima semana, para não terem os salários suspensos. Nossos repórteres mostram a programação da Igreja Católica para esse dia dos Santos Reis. E ainda o cumprimento de reintegração de posse em um prédio leiloado no centro de Manaus. Eu sou Mariana Rocha e Jornal em Tempo, desta segunda-feira, começa agora. Olá, muito boa noite para você. Hoje, o governador do Amazonas anunciou a contratação direta de aproximadamente 3 mil funcionários na área da saúde. A meta é conter o atraso salarial desses profissionais, hoje contratados por empresas ou cooperativas terceirizadas. Segundo o governador Wilson Lima, todas as contratações vão ser realizadas ainda este mês no centro de convenções Vasco-Vazes, onde será montada uma estrutura para o Cadastro de Recursos Humanos, agência bancária e outros setores responsáveis para receber esses funcionários. Estamos anunciando aqui a contratação direta de técnicos de enfermagem que pertencem a empresas que prestam serviço ao governo do Estado. Só deixando claro que a contratação será feita daqueles técnicos que hoje trabalham nessas empresas prestando serviço para o Estado. O contrato é temporário. Os servidores vão prestar serviços por quatro anos, renováveis por um mês no período. O objetivo da medida é acabar com o atraso salarial desses profissionais, que hoje são contratados por empresas ou cooperativas terceirizadas. Para acabar com aquela história do governo do Estado, passar para a empresa, para algumas empresas, e esse dinheiro nem sempre chegar ao servidor público ou a esse trabalhador da área da saúde e ficar esse ruído na comunicação, esse disse-me-disse, e aí no final das contas quem acaba sendo prejudicado é o funcionário, é aquela pessoa que trabalhou os seus 30 dias ali do mês e acabou não recebendo. Os funcionários vão ter reajuste nos benefícios pagos por cada plantão. Antes, esse valor era de R$ 107 e vai saltar para R$ 132. Com a contratação direta, o Estado espera economizar 30% nos gastos com recursos humanos. E mais de 100 mil servidores do Estado, entre aposentados e pensionistas, devem fazer o recadastro a partir da próxima segunda-feira. Isso tudo é para que eles não tenham os salários suspensos. Os últimos ajustes do procedimento foram acertados hoje, em uma reunião entre a Coordenadoria de Recursos Humanos da SEAD e representantes de todos os RHs das secretarias do governo. O recadastro será feito em qualquer agência do Bradesco no mês de aniversário do servidor. O recadastramento segue as determinações do Decreto Estadual 41.350. São obrigados a atualizar os dados servidores ativos, inativos, aposentados, pensionistas, ocupantes de cargos comissionados e funcionários temporários. Quem não realizar o procedimento sofrerá penalizações. Então, não fazendo o recadastramento, o salário será suspenso no mês subsequente. Ele vendo, identificando que não se recadastrou, que houve um erro da parte dele, procurando o RH, procurando a agência bancária e reestabelecendo, refazendo esse cadastro, será reestabelecido o pagamento do salário e, inclusive, pago o retroativo. Servidores que foram admitidos depois do dia 7 de outubro não precisam realizar o recadastro. O corpo da engenheira Andréia Vasconcelos, de 46 anos, foi encontrado pela família no estacionamento de um hospital, na zona centro-sul, aqui de Manaus. Ela estava desaparecida desde a última sexta-feira. A família teve que rastrear o celular da vítima, que estava com um cordão enrolado no pescoço. A repórter Patrícia de Paula tem mais informações. Foi isso mesmo. A engenheira Andréia desapareceu na última sexta-feira, mas a família só notou a ausência da moça na tarde do último sábado. Foi aí que tentaram fazer um contato com ela, ligaram para a moça, mas não conseguiram falar com ela. Resolveram, então, fazer um rastreamento do telefone celular. Foi aí que conseguiram esse primeiro contato. Na verdade, no rastreamento, informava que o carro dela estava no estacionamento. E era exatamente aqui onde eu estou, estacionamento do hospital em pronto-socorro, 28 de agosto. Sabendo disso, a irmã e a família, todos, vieram direto aqui ao local. Encontraram o carro da moça, o carro trancado, pediram ajuda para quebrar o vidro e assim ver o que estava acontecendo. Foi quando descobriram que a engenheira já estava morta dentro do carro e estava também com um cordão no pescoço, enrolado no pescoço dela. O corpo foi levado para o IML e o resultado é que ela pode ter morrido por asfixia. Agora, a delegacia especializada em homicídios e sequestros está com esse caso, vai fazer toda a investigação e ainda pretende, esse mês, dar alguma informação a respeito do caso da engenheira Andrea. Voltamos com vocês aí hoje. Obrigada, Patrícia. E três homens foram presos com aproximadamente 400 quilos de maconha do tipo skunk. Isso foi no bairro Flores, na zona centro-sul de Manaus. A repórter Samara Maciel traz os detalhes. Exatamente. Toda essa droga seria transportada para o estado do Rio de Janeiro, onde chega a valer cerca de 4 milhões de reais. Os três envolvidos foram identificados como Emmanuel Vitor, Felipe de Lima e Rafael Rodrigues. A investigação durou cerca de três meses. Segundo a polícia, o trio armazenava toda essa droga em um caminhão baú e também uma casa alugada no bairro de Flores. Toda essa droga, segundo a polícia, veio da Colômbia e eles ainda estariam aguardando outros materiais que chegariam aí pelas embarcações aqui no nosso estado do Amazonas. Os três foram presos em flagrantes e amanhã devem passar por audiência de custódia. Volto com você. Obrigada, Samara. O corpo de um homem quase decapitado é encontrado dentro de um saco no Distrito 2. É o que você confere no nosso Giro Policial. O Instituto Médico Legal busca identificar o jovem encontrado morto por volta das 7 horas desta segunda-feira na rua Hibisco, Distrito Industrial 2, na Zona Leste. O corpo estava dentro de um saco, quase decapitado e com um tiro na perna. A polícia abriu investigação para apurar o crime que pode ter sido cometido em outro lugar de Manaus. A polícia civil abriu investigação para apurar o assassinato de um homem em plena via pública no bairro Mutirão. A execução foi filmada por moradores que ficaram assustados com a ação dos bandidos. Nas imagens, é possível ver que três indivíduos param um veículo palio vermelho com três ocupantes. Dois deles descem e atiram por quatro vezes no outro ocupante. Vídeos de uma confusão envolvendo dois casais em um motel viralizou na internet e será objeto de investigação policial. Dentro de uma das suítes do local, duas mulheres, identificadas como Lorena Isley e Kaila Luane, começam uma briga e são filmadas pelos dois acompanhantes que apenas riem e fazem apostas. A seguir, a prisão de uma mãe que deixou as filhas sozinhas em casa. O local pegou fogo e o pai não foi localizado. São 18h27, não sai daí que a gente volta já já. O local pegou fogo e o time. O local pegou fogo e o time. Tchau, tchau.